É exclusividade! Essa menina um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo E essa menina um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de dançar A menina gostosa de cortar a rebola bonita E dá uma batida do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Pra sentar Vem! Essa aqui é pauleira ou não é o segundo jeito? Se você se a gente toca Essa menina um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Vem na mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Escuta a batida do alto quem tá enlouquecendo Escuta a batida do nada ela vira dançarina Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Com óleo de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca amou e quem nunca chorou Que atire o primeiro letrão Onde está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea e diz que ama, depois se esquece de vez Ondeiro, 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 ondeiro Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea e diz que ama, depois se esquece de vez Ondeiro, 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 ondeiro Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro E orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca amou e quem nunca chorou Que atire o primeiro letrão Onde está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea e diz que ama, depois se esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea e diz que ama, depois se esquece de vez Está o meu amor Agora eu tô no barzinho Ouvindo uma canção Tomando o trem romari Aproveitando a promoção Tudo que eu pude fazer Pra gente ficar junto eu fiz Eu te dei o meu amor A gente era feliz Te dei o meu coração Meu tempo, a minha liberdade Você só me fez sofrer Não era a alma de verdade Agora eu tô no barzinho Ouvindo uma canção Tomando o trem romari Aproveitando a promoção A moral que cê tinha comigo Foi parar lá nos meus pés Prefiro o trem romari Que a gente paga três por dez Tudo que eu pude fazer Pra você Tudo que eu pude fazer Pra gente ficar junto eu fiz Eu te dei o meu amor A gente era feliz Te dei o meu coração Meu tempo, a minha liberdade Você só me fez sofrer Não era a alma de verdade Agora eu tô no barzinho Ouvindo uma canção Tomando o trem romari Aproveitando a promoção E a moral que cê tinha comigo Foi parar lá nos meus pés Prefiro o trem romari Da promoção de três por dez E a moral que cê tô no barzinho Ouvindo uma canção Tomando o trem romari Aproveitando a promoção E a moral que cê tinha comigo Foi parar lá nos meus pés Prefiro o trem romari A gente paga três por dez Uou, 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 uou Vem com o Sali Show Vem com o Sali Show Estoura, neném E assim Quando ela chega e começa a dançar Todo mundo fica olhando essa menina rebolando De de um na boca e desce bem devagarinho Provocando a macharada mostrando a calcinha Quando ela chega e começa a dançar Quando ela chega e começa a dançar Todo mundo fica olhando essa menina rebolando De de um na boca e desce bem devagarinho Provocando a macharada mostrando a calcinha Agora desce, agora desce Agora desce, desce pra ficar legal Agora desce, depois sobe, sobe bem devagarinho Que eu já tô passando igual Agora desce, agora desce Agora desce, desce pra ficar legal E depois desce, e depois sobe, sobe bem devagarinho Que eu já tô passando igual Desce, menina Pode remexer Na pegada Sali Show até o dia amanhecer Desce, menina Pode, pode rebolar Na frente do paredão Vai descendo sem parar Agora desce, desce Mexer Até o dia amanhecer Desce, menina Pode, pode rebolar Com a mão no paredão Não tem hora pra parar Sali Show, desce, menina O titi de paixão aí Estoura Quando ela chega e começa a dançar Todo mundo fica olhando Essa menina rebolar Com dedinho na boca e desce bem devagarinho Provocando a macharada Mostrando a calcinha Quando ela chega e começa a dançar Todo mundo fica olhando A menina rebolar Com dedinho na boca e desce bem devagarinho Provocando a macharada Mostrando a calcinha Agora desce, agora desce Agora desce, desce pra ficar legal Agora desce e depois sobe, sobe bem devagarinho Que eu já tô passando mal Agora desce, agora desce Agora desce, desce pra ficar legal Agora desce e depois sobe Sobe bem devagarinho que eu já tô Veste menina, mexa aí que eu quero ver Veste menina, pode, pode rebolar Rebolando desse jeito, não pode ser Veste menina, pode remexer Na perna da sala, show até o dia amanhecer E pode, pode rebolar Do paredão até o tempo se acabar E tchê 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 paixão, eu quero ver que o bala sai